E aí galera, beleza? Frito, olha aí a pvp E hoje eu tô trazendo aí para vocês mais um vídeo de Minecraft E o vídeo de hoje aí vai ser um Sky Wars no servidor da MC Central, né? Rotei a jogar aqui Porque... Ah, porque sim Então já entrou numa fase aqui Neve, já vão ficar fodão aqui no bagulho E foi mal aí Verona que você pediu aí o Clash of Clans Mano, aquele Blue Strike deu pau no meu PC, véi Duas vezes Então, sei lá, pede um PB aí Um... Spider Runners, um Combat Charms aí Que ficará mais fácil Porque, nossa, de fé mesmo Deu pau aquele negócio no meu PC Aumentar a visibilidade aqui Põe a fuga Vamos jogar Xtreme, vai ficar fodão mesmo Pautora Vamos ver se eu soujotocamper Não 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 Acertei Acertou Ah, miserável E ele caiu porque ele é bobo Ah, mas caiu em cima da casa, então tá de boa Nossa, não tem mais flash Vamos ver se vai cair um pouco FPS Ah, tá sem FPS, tá massa Vamos esperar aqui dar o tempo da Ender Pills Pills, Ender Pills Já deu, já Eu vou fazer uma malandragem Vou jogar lá Agora, o que que o pai vai fazer? O pai vai correr lá Porque eu sou o Schumacher Tá bom, tá bom Certamente Ele me deu um olé bonito Quando os carinha treta Eu faço ponte Porque Porque eu sou aproveitadista Não sei como que fala Os carinha tá lá tretando O pai só de boa Na lagoa Na lagoa Opa, cheguei Tem um negão ali com o TNT Nossa senhora Travou Ai Vem negão, vem negão Vem negão, vem negão, vem negão Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa, vai, vai, vai Nossa, matei Somito, somito, somito Somito, somito Nossa dourada Nossa, come, 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 come Eita, cuzão Eu sou bom demais Opa, tem um tiozinho aqui Faleceu Faleceu Eita, cuzão Não, 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 não Vitor, Vitor, Vitor Filha da mãe Ah, então deixa eu abaixar aqui, galera Aqui vamos apanhar no oito Tá massa já E já volta aí em outra partida Aí galera Já voltei aqui já em outra sala Já banhei Voltei doido Vamos aqui, né Pegar umas paradas loucas aqui Vamos ver se essa eu ganho Porque aquela lá, né Eu tava com pouca vida Porque eu di um combi nele Que eu acho que até perdeu o rumo de casa Mas foi massa Vamos ver se eu acho ele aqui Nem lembro o nome dele Ah, se foda Esperar dar o tempo da Ender, né Pra jogá-la no meio Oh, tá fazendo ponte, malandrão ali Vamos ao encontro dele Nossa, se eu tivesse arco Se eu tivesse bolinha Opa, ele tem Ender Pio Isso me dá medo Só que se ele jogar aqui Eu tenho maçã dourada Então eu já vou Deixar a absorção aqui No couro Porque se ele vir Eu já dou um dombinho nele Vem, negão Vem 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 Nossa Nossa, errar Que não tem que knockback Que lixo Ele não tem que knockback Ah, que lazarento Ou é relogado Reloga o seu lixo Acho que ele fez a Subiu pra jogar lá no meio Se ele fez isso Ele é otário Seu louco Sai daí Vai tomar no cu Não, não vou deixar a minha base Ou será que eu vou Vem, negão Vem Nossa, nossa, nossa Domba, domba, domba Ah, ah, ah Batei, fácil O cara fica fazendo graça Acha que é o O palhação Mas ele é o palhaça, né E aí, ó Morreu igual água Na água não morre Ah, não, morre sim Que boa ideia ele me deu Eu vou subir uma torre Porque uma vez Joguei nesse mapa E Eu fui jogar lá E morri Eita, tem dois malucos lá E tem um maluco aqui Que ele treinou como que joga Enderpeel Eu já vou comer aqui E se ele vir Eu já dou um combo nele Porque hoje Eu tô doido Cê é o bichão mesmo, hein Doido Ah, eu peguei uma picareta Peguei o Pateu Binga Nossa senhora Saiu Vem logo na Vem na Enderpeel Vai combar Sabendo que eu vou Atrair dele Opa, já mataram Já mataram Os carinha Tabatinho E eu Se revoltaram lá Eita Agora ele tá doidão Se ele subiu lá em cima É porque ele é doido E se ele Vim aqui Né Se ele vir aqui Eu vou tacar fogo nele Porque eu sou doido Ah, só tem nós três Só O do meio Vai tacar Enderpeel ali Eu vou ver o PVP Depois eu broto Vou pôr mais uns bagaicinho Aqui Agora nós volta Ele é perigoso Ele é o perigoso Aquele ali é perigoso Ah, vamos deixar de enrolação E vamos ser hardcore game Não Eu vou ficar de shift Eu sou doido E morreu Boa, GG, cangaro Oh, que delícia Vai Vai Eu volto um peitoralzinho Falta aquele louco Vim pra cá Tem medo dele, não Se eu tivesse bola de neve Opa, olha Eu comei uma maçã Eu também tenho maçã Fica dois amacieiros Se eu fazer isso Eu não vou ter onde se esconder Então Nem adianta Se você estiver ouvindo meus cachorros aí É porque eles é louco Igual o dono Ele quer que eu vou Porque ele já me manda uma flechada na pinha Vem logo Para de ser bicha Sabendo que eu vou apanhar aqui Eu vou apanhar uma TNT aqui Vou ficar De prontidão Vem pra cima, rapaz Vem pra cima E eu corro Ah, ele é inteligente Vai um pouquinho mais pra trás Eu deixo Vai Boa, garotão Derrubei E ganhei Uhul Vamos pular junto Vou te pegar Seu bosta Ah, então foi esse daí Né, galera Pro vídeo não ficar Muito Extenso aí Acho que já vai dar uns Uns 4, 5 minutos de vídeo aí Errou Então foi esse daí O Sky Wars aqui Só pra Descontrair mesmo E voltar pro Minecraft E como amanhã É o aniversário da minha cidade, né Eu tô postando esse vídeo Na corda Então amanhã é quinta Eu acho que amanhã Vai dar pra trazer um vídeo Vou tentar trazer um point blank aí Porque eu tô com outra conta Eu consegui Achar os dados da minha Que eu sou 3 vezinho E 4 pauzinho E teve um evento Antigamente Que você ganhava umas par de arma Por duas horas E eu tenho umas legal lá Dá pra mim Sair louco com elas Então foi esse daí O vídeo, galera Se você gostou Deixe seu like aí Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Valeu aí pela presença Valeu, falou e fui!